E aí, bora continuar essa série de finanças aqui do canal? Hoje eu vou trazer um conceito de reserva de emergência. Então, vamos lá! Fala, pessoal! Eu sou o André e estou aqui hoje para poder dar continuidade aqui à minha série de vídeos sobre finanças. E hoje eu quero trazer um conceito aqui de reserva de emergência. O que é, para quem é, como começar e tudo mais? É um pontapé inicial, para falar bem a verdade, para quem está começando nesse mundo de finanças, que quer estudar um pouco mais. E eu acho que pode ser importante a gente definir isso aqui logo no início dessa série porque faz com que a gente pense no nosso patrimônio, no que a gente ganha, no que a gente gasta a longo prazo. Esse vídeo é bem introdutório, então se você já tem algum conhecimento, dá uma olhada em outros vídeos aqui da playlist de finanças, que eu acho que você pode te dar vantagem também. Mas vamos lá! Antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve, por favor, porque além de vídeos de finanças, fácil, mas um monte de vídeo aqui no canal. Então vamos lá destrinchar aqui um pouco do que eu preparei sobre esse conceito de reserva de emergência. Bom, para explicar um pouco do conceito de reserva de emergência, eu preparei uma tela aqui onde eu vou escrever algumas coisas e aí a gente vai seguindo no passo a passo aqui do meu raciocínio. Reserva de emergência, basicamente, é a grana que você tem que ter guardada para caso alguma coisa aconteça, uma emergência aconteça com você. Muita gente recomenda três meses, muita gente recomenda seis meses de reserva de emergência. Eu, particularmente, gosto de ter um pouco mais na casa dos 12 meses, talvez até um pouco mais. Porque, enfim, as coisas podem demorar um pouco mais de tempo para poder se regularizarem, uma emergência pode acontecer, de fato, na sua vida e se você estiver preparado, é mais fácil você sair dessa emergência, tá? Então, vamos lá. O que é a reserva de emergência? Como é feito esse cálculo de reserva de emergência? Primeiro que você tem que fazer é identificar tudo o que você tem de gasto na sua vida. Então, vamos lá. Vamos supor que você seja uma pessoa casada, que você compartilhe a sua vida com a sua esposa ou com o seu esposo e vocês têm uma casa para poder manter. Isso aqui é só um conceito, tá? Pode se aplicar também para os solteiros aí que vão ter custos muito reduzidos, muito mais reduzidos do que o exemplo que eu estou trazendo aqui. Mas vamos pensar. Eu vou colocar eu como exemplo, tá? Aqui no meu exemplo, né? Vamos colocar a minha vida de exemplo aqui. Eu tenho que pagar todo mês o aluguel, condomínio, luz, internet, supermercado. Eu tenho todos esses custos fixos aqui durante o mês. Então, eu tenho que pagar todo mês o aluguel, condomínio, luz, internet, supermercado. E aí vai, tá? Você tem que fazer uma lista de tudo que entra e tudo que sai. Tudo que entra, por exemplo, salário, se você vende alguma coisa. Principalmente para quem não é CLT, que vive aí tendo entradas e saídas de uma forma menos constante na sua conta. Então, o que eu sugiro? Faz uma planilha ou instala um aplicativo que chama Organize, que aí você vai ter listado aí tudo o que você tem de gasto mensal. Por exemplo, todo mês você compra um certo remédio. Coloca ele na sua conta. Todo mês você tem um gasto de padaria, por exemplo, que é, sei lá, R$2,00 por dia, vezes R$30,00, R$60,00 por mês. Então, você coloca isso também no aplicativo. Coloca isso na sua tabela. No final das contas, você vai ter tudo isso aqui somado. Vamos colocar aqui, tipo, R$3.000. Esse aqui é o meu custo fixo mensal. Todo mês eu vou gastar R$3.000 para poder, enfim, para poder zerar as minhas contas. Então, o ideal é que eu ganhe R$3.000. Não faz sentido. Eu ter esse custo e ganhar menos, né? Se a gente não tem o suficiente para poder pagar a conta todo mês, o ideal é que a gente mexa no custo fixo, seja de aluguel, condomínio, luz, internet, supermercado, até que a gente fique aqui pelo menos no zero a zero. O ideal é que a gente sempre gaste aquilo que a gente tem poder de gastar. Eu sei que não é a realidade para todo mundo. Eu sei que tem gente que extrapola isso aqui algum mês sim, mês não, mas o ideal é quantificar tudo o que a gente tem de gasto fixo no mês a fim de saber, de fato, tudo o que a gente gasta. Porque sabendo tudo o que a gente gasta, a gente consegue prever, por exemplo, quando vai poder sobrar uma grana, quando a gente consegue, por exemplo, tirar aqui R$50, R$100 por mês para lá no final do ano comprar um presente de Natal para alguém ou uma pessoa que você goste e tudo mais. Então, identificar os seus gastos é o mais importante dessa tarefa aqui, desse conceito de reserva de emergência. E aí é muito simples. A partir disso aqui, é muito simples você calcular a sua reserva de emergência. Você gasta R$3.000 por mês? Então, na minha base aqui, que são 12 meses do seu custo de vida armazenados, o ideal para mim seria ter R$12.000 vezes R$3.000 que seria igual a R$36.000 de reserva de emergência. Essa reserva de emergência ideal é a grana que eu tenho que ter guardada a ponto de que, se caso alguma emergência aconteça, eu tenho acesso a ela de forma rápida. Então, o que é o ideal? Que esse valor de R$36.000 esteja guardado em uma conta que eu tenha acesso a ela de forma rápida e, se eu for fazer alguma aplicação, algum investimento, que esse investimento fique de fácil acesso. Então, por exemplo, você pode pegar esse valor e, não sei, cara, investir ele em um tesouro direto que tenha uma rentabilidade alta, que tenha um retorno rápido se você precisar. Você pode também colocar em uma conta digital que rende 100% do CDI e você tem acesso a ela diretamente. Tem algumas recomendações. Eu, por exemplo, coloco sempre em um fundo CDB de liquidez diária. Então, se amanhã ou depois eu precisar ter acesso a esse dinheiro, eu vou lá de um dia para o outro. Aliás, na mesma hora eu consigo ter acesso a essa grana. Então, esse é o fundo de emergência. Ele é usado para que eu, se precisar, tenha acesso rápido ao dinheiro e resolver a emergência que eu tenho. Muita gente coloca em tesouro direto, conta digital, como eu falei aí, que rende 100% do CDI. Tem gente que também coloca em fundos imobiliários. Eu não acho que isso seja o mais ideal porque fundo imobiliário está atrelado também à variação do mercado. Então, pode ser que suba ou desça. E aí, por exemplo, se você precisa dessa grana de forma rápida e deu uma queda nos fundos imobiliários, você vai resgatar esse dinheiro perdendo dinheiro. Então, você não vai resgatar, por exemplo, aqui no meu exemplo, os R$36.000. Você vai resgatar um pouco menos. Então, o ideal é que você tenha esse dinheiro de forma rápida, de acesso a ele de forma rápida e que ele não perca valor ao longo do tempo. Rendimentos ideais, como eu falei, 100% do CDI, um pouco acima disso, talvez existem contas que pagam 102% do CDI também, com liquidez diária. Poupança não é o ideal porque a poupança rende menos do que uma conta como essa de 100% do CDI. Então, você perde dinheiro ao longo do tempo. Então, se você tem uma grana aí guardada na poupança, tire ela o quanto antes da poupança porque você está perdendo dinheiro, tá bom? Então, assim, por ser um conceito inicial, um conceito mais básico, eu queria fechar o vídeo por aqui explicando que reserva de emergência nada mais é do que um custo fixo que você tem mensal vezes 12. Esse valor você vai guardar e não vai mexer nele pra nada. Nos próximos capítulos dessa série aqui, a gente vai começar a falar um pouco mais de onde investir. Reserva de emergência não é pra investimento. É a grana que você tem que ter guardada, parada, sem fazer nada. O máximo que você tem que ter nela é uma aplicação no Tesouro Direto ou uma aplicação em um CDB de liquidez diária, que você consiga retirar de forma rápida sem que esse valor, sem que você perca dinheiro com o passar do tempo, tá bom? Esse aqui é um conceito básico. Tem muita gente que tem algumas dúvidas relacionadas. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui na seção de comentários que vai ser um prazer responder as suas dúvidas aqui na seção de comentários e continuar esse bate-papo por lá também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nas próximas semanas voltamos aí com mais conceitos de finanças, mais vídeos relacionados a esse tema que eu gosto pra caramba, beleza? Então é isso. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.